Você gosta de pulhar na caminha? Ai, é bacana. Ai, Larinha, pulha pra você ver, pulha. Pula. Pula, Larinha. Pula, pula, pula. Vai, Larinha. Pula, 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 pula. Caiu. De novo, de novo. Vamos cantar a música do Patati Patatá? Vamos assim, Larinha, ó. Quem quer brincar nessa minha? Ué! Quem brinca? Ei! Levanta a mão. Eu! Quem quer brincar? Ei! Quem quer brincar? Com Patati, com Patatá, vou viajar. Quem quer brincar? Quem quer brincar? Com Patati, com Patatá, vou viajar. Caiu minha foguinha. Foguinha. Gravou falando. Vaquinha na bonequinha. Eu vou falar errado. Ai, Larinha. Ela caiu na minha cama, é bagunçada. Não, levanta a mão. Você cai, bonequinha velha. Vamos cantar a música do Patati Patatá, música do Jacaré Poiô. Eu sou, eu sou, eu sou, eu sou o Jacaré Poiô. Eu sou, eu sou, eu sou o Jacaré Poiô. Eu sou o Jacaré Poiô. Balança o rabo, Jacaré, balança o rabo, Jacaré. Eu sou o Jacaré Poiô. Tá vendo, Larinha? Acha a música? Tá? Olha os pezinhos dela. É o canal do Bito agora? Não, não. Troca a roupa, troca a roupa. Todo dia. Larinha. Larinha. Quer ir? Quer? Ah.